Hoje eu vou tirar essa dúvida que muitos ficaram naquele vídeo que eu abordei, pilares com essa quantidade aqui de aço. Você me questionou muito, Helber, realmente há a necessidade de colocar tanto aço assim, como esse que eu estou lhe mostrando em um pilar, será que isso realmente é necessário? Olá pessoal do canal Engenharia na Prática, mais uma vez seja muitíssimo bem-vindo ao meu, ao seu canal Engenharia na Prática, eu sou o engenheiro civil Helber Amo Fernandes e como sempre, mais uma vez eu vou abordar uma questão aqui muito levantada, essa foi uma dúvida que muitos tiveram naquele vídeo que eu trouxe aquela quantidade de pilares aqui, parecido com esse aqui ó, praticamente pilares aqui ó, de ferragem 7 por 35, concretado aí 12 por 40, então ficou a pergunta, por que tanto aço num pilar? Primeiramente eu vou mostrar aqui um comparativo entre dois pilares, este aqui, que é o objeto do nosso estudo, ele tem aqui 7 por 35, amarrados estribos 7 por 35, eu tenho aqui 8 aqui, 8 aqui, 16 barras de 10 milímetros, veja só a esbeutez do pilar, quando nós chamamos de esbeutez, quer dizer pessoal, fino, olha só a esbeutez desse pilar com relação aqui a largura, bom, agora, compare este pilar aqui, neste daqui, nós temos estribos 10 por 21, concretado 14 por 26, 8 barras de 10, 4, 4, 8 barras de 10, observa você que aqui nós temos o dobro de barras com relação aqui, agora, veja a esbeutez do pilar, ele é muito mais largo aqui, quando você compara aqui ó, com relação a este pilar, e aí você vai entender, você vai começar a entender o porquê de tantas barras aqui neste pilar, antes mesmo de eu apresentar para você aqui os motivos principais de uma armação como esta, veja só a dificuldade de você realizar um concreto aqui, muitas vezes você tem que trabalhar com um brita zero, e dependendo a quantidade de ferro, nem mesmo o brita zero passa, você precisa entrar com um graute ali extremamente fluido, eu vou apresentar para você quatro explicações para justificar um pilar esbelto como esse, com uma quantidade de aço tão grande. Número 1, a esbeutez deste pilar, eu tenho uma área muito menor aqui, quando comparada a essa área maior, então o primeiro motivo é a esbeutez aqui do pilar, que vai obrigar eu utilizar uma quantidade de barras tão grande. Segundo motivo e também muito importante, geralmente quando você eu vou citar um exemplo para você aqui, você tem lá dois pilares, por exemplo, esse aqui é um deles, e o que que seria favorável quando nós realizamos as vinculações? Eu vou até mostrar essa viga para você, o interessante é que quando eu tenho aqui, por exemplo, uma viga, tá? Eu tô, essa viga, ela tá, geralmente as vigas, ela está engastada aqui, geralmente esta viga aqui, ela está engastada aos pilares, então ela tá transmitindo o momento aqui para esses pilares, e muitas vezes você tem grandes vão, seis, sete, oito, dez metros aqui, altas cargas, você tá transmitindo um momento muito grande, então, dessa forma que eu mostro para você aqui, ó, eu tenho uma dificuldade maior de giro aqui do pilar, olha só, porque eu estou favorável à inércia, olha só, ó, a dificuldade desse pilar aqui é muito maior. Agora, nesse caso aqui, ó, a viga está chegando aqui, para você ter uma ideia, ou seja, a viga está transmitindo os momentos no lado de menor inércia desse pilar. Veja a facilidade aqui, ó, que ele tem, vou até virar lateralmente para você aqui, ó, transmitir momento, ele girar aqui, então, eu preciso carregar nas barras aqui, lateralmente, para combater aqui esses momentos, por estar desfavorável ao lado de menor inércia, olha só, pessoal, veja o comparativo com a primeira situação, né, eu tô, está bem desfavorável aqui nesse ponto aqui, ó, com a transmissão dos momentos que a viga transmite ao pilar. O terceiro motivo, por este pilar ser esbelto, as vigas, muitas vezes vigas de seis, sete, oito, até dez metros em vão livre, tem altas cargas que incidem nestas vigas, e essas vigas estão descarregando nos pilares. E pelo pilar aqui, ó, ter essa esbeltez, ter uma uma área de concreto ali muito fina, você pode sofrer uma flambagem, que é o pilar ali praticamente, as armaduras abrirem, o fenômeno que ocorre. Como nós não temos uma área tão grande de concreto, uma área robusta ali de concreto, numa largura maior, você tem muito fin do isso aqui, muito esbelto, você precisa de uma quantidade de aço para ajudar no papel com relação à compressão. Quarto e último motivo é com relação à concretagem. Geralmente, quando você vai ali levantando a alvenaria com os pilares, você vai concretando os mesmos ali pela metade, concreta a metade, aí chega até a altura de laje, concreta a outra metade. Mesmo que você tenha vários pilares nessa situação, você não vai pedir um concreto usinado só para concretar esses pilares. Na maioria das vezes, se a quantidade for mínima, você vai preparar o concreto ali na obra. E aí fica a pergunta para você, você realmente vai preparar um concreto de 25 MPa, de 30 MPa que nós precisamos ter numa situação aqui como essa? Eu preciso ter um concreto aqui, pessoal, com FCK alto, justamente por essa esbeuteza aqui, eu preciso ter um concreto de 25, 30, 35 MPa. E na obra, infelizmente, grande parte dos concretos é concreto com 8, com 10, com 12 MPa. Então, a dificuldade de você preparar um concreto, um concreto estrutural de 25, de 30, de 35 MPa, precisa ser assim, nós calculistas, precisamos carregar aqui no aço, para o aço desempenhar um papel que muitas vezes o concreto não vai conseguir realizar ali. Vou deixar uma indicação para você aqui, lá no canal Engenharia Ativa, tem um vídeo que o engenheiro Felipe Oliveira, ele tem uma viga de 10 metros e ele utilizou desse artifício aqui, de pilares esbeltos com uma quantidade de aço parecida, tá? Então, vai lá no canal Engenharia Ativa, que ele tem um vídeo que ele explica para você ali na prática. Ok, pessoal? É isso aí, canal Engenharia na Prática, hein? Aqui você aprende.